Aaaaaah! Puh! Ha 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 ha! Pum! Uau! Fenomenation! Numa cidadezinha exatamente como a sua. De um povo muito gentil. Que lindo, cara. Vivia o cara mais rabugento. Ah, geleiazinha de ameixa. Que o mundo já viu. Dos criadores de Meu Malvado Favorito, Petsy Sim. Oh, o que foi isso? Ah, checkmate. De novo. Que diabo é isso? Nunca é cedo demais. O quê? Para se irritar com o Natal. O prefeito quer que o Natal seja três vezes maior este ano. Por 53 anos, o Natal não me trouxe nada. Além de tristeza. Mas eu já sei o que fazer. Eu vou ouvir a Papai Noel e roubar os presentes de Natal. Se ele consegue entregar em uma noite, eu consigo roubar. O que o Papai Noel tem que eu não tenho? Me magoa. Isto reproduz perfeitamente o canto de acasalamento das rendas. Observe. Ah, olá. Desculpe, cabritinho. Eu estava chamando as... Ah! 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 O Grinch. Essa é a neve mais barulhenta que eu já ouvi em minha vida. Estrelando Lázaro Ramos. Fred! Que que tá fazendo? Então, tá. 8 de novembro nos cinemas. Vamos lá. A APA quem direttamente... A APA